Oi gente, fazer unboxing, não é bem unboxing, vou mostrar pra vocês essa edição exclusiva e limitada do Walmart da Poison Ivy, era venenosa, ela é edição exclusiva do Dia da Terra, Earth Day, olha que lindo que é, gente, aqui é todo acrílico, aqui ó, acrílico, ela vem aqui dentro desse caixa de acrílico, ela tá na árvore, bem gruta, olha que lindo, eu creio que isso vai se tornar uma edição rara, viu, já é limitado, mas vai ser uma edição rara, é muito, muito lindo, aí vem esse, tipo esse papelão aqui, que é feito com material descartável, papelão tá escrito, 70% da caixa de papelão, é, de papelão reciclado, e é isso, aqui dentro, ela tá aqui bem maravilhosa, é muito rico em detalhes, ela tá em cima da árvore aqui, o banco também, ele vem com dois furos ali, não sei se vocês conseguem ver, que dá pra pendurar na parede, fazer tipo um quadro, essa aqui remove essa parte aqui, aí fica só o plástico, o acrílico, e é isso, pra vocês verem, quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, se não é inscrito, e deixa um like aí no vídeo, essa é a edição exclusiva do Dia da Terra, 2022, Poison Ivy, a nossa querida e era venenosa, DC Universe Rebirths, e é isso, valeu, falou galera, até o próximo vídeo.